Boa tarde, pessoal! Venho trazer aqui mais um relato, mais uma entrevista. Fui fazer a limpeza ontem, e ponhei a mão dentro da árvore para fazer a limpeza, para retirar a bomba que fica ali embaixo, cortei no filtro aqui, o sistema é assim, a bomba fica aqui, e aqui faz todo o sistema de filtragem, aqui, nessa coluna. E tomei belo de um choque, pessoal, de um choque que estranhei. Minha bomba vai fazer três anos que eu tenho ela, só esqueci a marca. Então, tomei um choque, pessoal, nessa bomba aqui, aí eu fui dar uma olhada, o fio quebrou bem no pé, pessoal. quebrou o fio no pé da bomba. Não sei como fazer ainda. Então, aí eu tentei isolar, passei aqui, mas deu certo, aí eu tive que fazer essa gambiarra aqui, pegar uma tela, né, e colocar em cima da tela para conseguir pegar a água, então começa a ficar oxigenar a água dos peixes, né, aí tá nessa gambiarra aqui, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas assim não pode ficar, né, aquele aquarista lá, sempre dá um jeitinho brasileiro, né, então aí aqui, ó, recolhe a água, né, não sei se tá filtrando adequadamente, porque tem uma tela, né, por conta da tela, não sei se vai passar a sujeira que ela capita, aí, vamos ver, né, apesar que a água tá limpa, tá cristã, não dá para ver os peixes, então, aí ela capita a água, continuando, e devolve aqui em cima, ó, ela, voltando, ela capita a água aqui, ó, ela capita a água, e leva aqui no meu sistema de filtragem aqui em cima, ó, aqui é um sistema de filtragem, né, como sempre o aquarista dá aquele jeitinho brasileiro em tudo, né, pessoal, então meu sistema de filtragem aqui em cima, ele é formado de tijolo e brita, e aqui embaixo é cerâmica, ó, aí tem essa gambiarrinha aqui, né, vou ter que tirar, se eu preciso tirar, vou tirar, então, pessoal, esse aí é um fato que aconteceu que eu não esperava, mas é isso, pessoal, dá aí uma ideia, uma solução, deixa aí nos comentários o que vocês acham, já tentei passar silicone, não deu certo, passei um tipo de termo-retrate, também não deu certo, dá aí uma solução, é isso daí, pessoal, infelizmente, vamos ver o que a gente vai tá fazendo aí, eu vou trazer pra vocês a solução, tem mais, pessoal?